Volta Fica só mais um segundo Espera-te um abraço profundo Nele damos voltas ao mundo No amor mergulhamos a fundo Quero-te só mais um momento Para pintar o teu céu cinzento Marcar o teu rosto no meu peito Recriarmos um dia perfeito Volta para bem dos meus medos Preciso de ti nos meus dedos De acordar-te sempre com segredos Um sorriso paravas o tempo Volta porque não aguento Sem ti tudo ficou cinzento Prefiro ter-te com todos os defeitos Do que não te ter no meu peito Porque sem ti não consigo Volta para me dar sentido Sou apenas um corpo perdido Por isso só te peço que voltes Volta 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 Volta